Boa tarde, nós estamos aqui com o Rodrigo da Ecore Solar do Brasil. Vamos agora perguntar o que eles estão fazendo aqui no Brasil e como é que estão indo os negócios. Rodrigo, eu sei que você já está nesse mercado há alguns anos. Conta para nós a sua trajetória profissional e depois um pouquinho sobre a Ecore. Claro. Bom, comecei nesse mercado em 2015. Eu vinha do mercado automotivo. Em 2015 surgiu a oportunidade de olhar com mais atenção para o protocolo type. Como integrador do mercado, eu fui pesquisar um pouco. A empresa em que eu trabalhava na cidade de Campinas me deu essa oportunidade de fazer um pouco de pesquisa fora do país. Nós identificamos tecnologias, possibilidades de mercado. Vimos que ainda era uma realidade muito distante ao porte da empresa. E começamos a trabalhar com a distribuição nacional. E nesse momento eu conheci a Ecore, que veio com uma alternativa diferenciada para aquilo que tinha no mercado. Oferecendo soluções tecnológicas diferenciadas. E que no nosso entendimento fazia muito sentido para aquilo que a gente estava querendo desenvolver. Eu perdurei nessa empresa por um período de 3 a 4 anos. E depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar na CPFL. Uma das grandes distribuidoras de energia do Brasil. Sim. Através da... São Paulo. Exatamente. Não só São Paulo, agora a região sul. É, também. RGE e RGE a sul. É verdade. E eu tive a oportunidade de atuar na Enver. Que é a empresa integradora do grupo CPFL. A única B2C do grupo que tem aí aproximadamente 14 mil funcionários. Eu tive a oportunidade de ser o único... Puxa, que grande. ...doas vendas do grupo. E desenvolvi minhas atividades lá por um período. Até que por uma felicidade tremenda eu recebi o convite da Ecore para integrar a equipe. Desde então eu estou lá como diretor comercial. Você está como diretor comercial da Ecore há quantos anos? Faz pouco tempo. É algo muito recente. Eu iniciei no começo do ano com eles aqui. E como é que tem sido a colocar os produtos, colocar as soluções da Ecore no mercado brasileiro? A gente percebe um esforço bastante grande, mas muito compensador. Desde sempre a gente apostou numa tecnologia diferenciada. E a gente acreditou também na construção de uma cadeia de valores dentro do mercado. Que estava seguindo por um caminho comum. A gente tem por DNA não fazer mais do mesmo. Então quando a gente surgiu no mercado falando de MLPE, muitas pessoas não sabiam nem o que significava a sigla. Que isso, né? Uma sigla de letra. Exatamente. E para aqueles que ainda não conhecem, o MLPE nada mais é na tradução livre do que eletrônico de potência a nível de módulo. Então a gente olha para o sistema fotovoltaico não como um global de equipamentos. E sim como cada equipamento individualmente oferecendo aquilo que de melhor ele possa para a contribuição na geração de energia. Talvez seja bom se diferenciar isso aí também de microinversores. Exatamente. Dentro do MLPE tem duas segmentações. Os microinversores e os otimizadores de potência. Nós iniciamos as nossas atividades em 2014 na Ecore apenas com microinversores, como representantes e distribuidores da AP Systems, que é uma das gigantes do mercado mundial. Hoje a AP Systems, ela dispõe do maior portfólio de equipamentos nesse segmento de microinversores. E ela foi pioneira numa série de lançamentos. Foi a primeira a trazer os microinversores para dois módulos, depois a primeira a trazer o microinversor para quatro módulos. É a pioneira no mercado nesse segmento. Exatamente. Ela é bastante expressiva em atuação global e aqui no Brasil nós tivemos a felicidade de sermos os primeiros e únicos representantes deles. E nesse segmento, quais as maiores dificuldades, as maiores facilidades que vocês têm no Brasil? Dificuldades. É um mercado que ainda se parametriza muito por preço. Então, na hora que a gente traz uma tecnologia que tem um valor agregado maior e, por consequência, um custo um pouco diferenciado, a gente esbarra nessa primeira barreira inicial. Mas mesmo vocês mostrando as vantagens financeiras e técnicas para o cliente, ele ainda resiste. É uma barreira, mas é uma barreira que nos ajuda a crescer. Eu costumo dizer que o meu trabalho é muito fácil porque eu não preciso vender produto. Eu tenho que conseguir comunicar muito bem uma ideia. A partir do momento que eu consigo transmitir essa ideia para o mercado e mostrar os diferenciais que estão embarcados naquela tecnologia, o produto acaba se vendendo por si só. Agora seria um momento bom para, de uma maneira bem sucinta, você explicar exatamente quais são essas ideias que você convence o teu cliente para ir para essa tecnologia. Basicamente, quando a gente olha do ponto de vista financeiro, se você desmembrar o seu investimento entre o custo de equipamentos e o custo de operação e manutenção, você vai perceber que você tem um custo de OIM infinitamente menor quando você parte para a solução MLPF. Então a primeira delas é que o OPEX é bem menor do que no sistema tradicional. E aí você consegue... A manutenção ao longo dos anos. Exato. E a segunda? Segurança do sistema. É mais seguro que o sistema convencional. No caso dos microinversores, você já tem todo o cadeamento que adentra a sua edificação com corrente alternada. Se tiver problema, não para só... você só perde, entre aspas, pedaços do seu sistema, não ele inteiro, né? Exatamente. Na verdade, você perde aquilo que está... Lá pontual. Exatamente. Então, no caso de um módulo que apresente problema ou apresente sombreamento, é ele que vai... Não perde uma série ou um string inteira, perde só aquele módulo. E no caso dos otimizadores de potência, que se assemelham, mas se diferem, ele reúne aquilo que você tem de bom no string, que é o inversor, a figura do inversor, e reúne uma característica bacana também do microinversor, que são os otimizadores de potência, os equipamentos que ficam lá no telhado, com a característica de rastrear o MPPT individualmente. Ótimo. Então, com a vista técnica, também é uma vantagem. Também é uma vantagem. As questões de segurança são muito importantes. Você tem dispositivos que permitem desenergizar o segmento CC ou levá-los a um nível de tensão extra seguro. Exatamente, onde está o maior perigo. É, corrente contínua. Bom, mudando um pouco de assunto, Brasil. O Brasil é um país muito grande, é difícil você conseguir distribuir no país inteiro e dar treinamento e capacitação para o Brasil inteiro. Qual a estratégia da Ecore para conseguir atuar com capitalidade no Brasil inteiro? Legal, isso vem bem ao encontro do nosso DNA, porque desde sempre a gente percebeu que só conseguiria desenvolver o mercado se a gente disseminasse informação. Então, a Ecore investiu muito e investe no que a gente chama de roadshows. Nós saímos em caravana pelos diferentes estados do país, Brasil inteiro, eu viajo bastante por conta disso, mas a gente sai fazendo esse atendimento sempre com uma apresentação da tecnologia, dos produtos e, no meu entendimento, de uma maneira bastante humilde no sentido de apresentar o diferencial tecnológico e permitir para o mercado a opção de uma escolha consciente. Como eu te disse no começo, a gente está buscando construir uma cadeia de valores. Então, essa qualificação do mercado, muitos que estão iniciando, aqueles que já estão no mercado, mas com uma visão direcionada para uma tecnologia que deu muito certo e continua dando, a gente apresenta algo diferencial para que, minimamente, as pessoas e os profissionais desse mercado, por consequência, os clientes finais, tenham a opção de entender que existe algo diferente e possam escolher por esse algo diferente, entendendo os benefícios, entendendo as vantagens principais. Em termos de crescimento, quanto que vocês cresceram no ano passado, a previsão para este ano e para o ano que vem? Sem querer fazer futurologia, porque o nosso mercado é altamente imprevisível. Mas vocês estão em plena ascensão e o mercado de geração distribuída também está em plena ascensão. Então, é muito difícil qualquer previsão, mas uma ordem de grandeza, eu acho que você consegue. A gente teve a possibilidade de duplicar a nossa participação no mercado. 100%. Entre 2017 e 2018. Hoje, a Ecore representa 10% do market share brasileiro. Se comparado aos últimos dados da ANEL. E a gente prevê, com todas essas variáveis do mercado, da política, a gente prevê que para o ano de 2019, a gente tem a possibilidade de realizar o mesmo feito. É óbvio que a gente tem uma série de fatores que estão influenciando isso. Em alguns momentos positivamente, em outros negativamente, principalmente o câmbio. É, influenciar todo o mercado. Exatamente. Mas a gente percebe, mês a mês, uma disponibilidade maior de demanda pela nossa tecnologia. Então, a gente prevê um crescimento otimista, porém factível, que nos permita dobrar de tamanho nesse ano. Ótimo. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações que você deu. Espero que vocês tenham um grande sucesso e o ano que vem vocês cresçam mais 100%. Maravilha. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite para participar e espero que cada vez mais pessoas tomem conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, do que nós estamos propondo e que a gente possa ter uma contribuição para essa cadeia. Tem que divulgar, com certeza. Jóia. Obrigado. Obrigado. Você ganhou outro? Não, sou destra. Obrigado. 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 Obrigado.